Aparece para vocês aí? Apresentação? Tá, então vamos lá para a correção. Primeira questão de biologia que caiu, o legal é que caíram umas questões que até que a gente não trabalhou tão a fundo, então serviu para complementar, e agora eu vou ir complementando as próprias aulas que a gente fez. A primeira questão que caiu foi a seguinte, o excesso de compostos nitrogenados no solo acaba contaminando os corpos hídricos, acaba contaminando os corpos hídricos por escoamento superficial, resultando na eutrofização dos ecossistemas aquáticos. Assim, a ação de micro-organismos capazes de promover a reação de redução de espécies químicas nitrogenadas no solo, produzindo gás nitrogênio, é fundamental no controle desse desequilíbrio. No ciclo do nitrogênio, esse desequilíbrio pode ser controlado em uma das etapas que envolve uma reação B. Aí, só lembrar aqui para vocês, apesar de a gente não ter trabalhado os ciclos biológicos, os ciclos, os elementos com detalhe, mas a eutrofização eu trabalhei bastante com vocês, porque realmente ela sempre cai no simulado, acabou caindo também. É só lembrar que é um processo de superalimentação dos corpos d'água, onde ocorre uma intensa proliferação de algas, a redução do oxigênio dissolvido e a morte de todos os animais que dependem desse oxigênio dissolvido. Então, você fica só com aquela camada verde de alga por cima do corpo hídrico. E aí, o ciclo do nitrogênio, gente, é isso aqui. Então, nós temos muito nitrogênio na atmosfera, muito mesmo, é 78%, né, que é nitrogênio. Só que esse N2 aqui, as plantas, os seres, não conseguem assimilar. Apesar de a gente estar em contato com o nitrogênio, não é possível a gente assimilar. Ao mesmo tempo que o nitrogênio é essencial para todos os seres vivos. Lembram que eles compõem as proteínas e os ácidos nucleicos, nossa base de vida, né. Então, de alguma forma, esse ciclo tem que entrar na cadeia alimentar dos seres vivos. E aí, ele pode ocorrer da seguinte forma, associado com alguns micro-organismos, principalmente bactérias. Um dos principais processos é por essas bactérias fixadoras de nitrogênio, que se associam a raízes de leguminosas, tá, e os risóbions. Principalmente as espécies leguminosas que têm isso. E dessa forma, essas bactérias, elas conseguem transformar o N2 de maneira que possa ser absorvível pelas plantas, tá. Então, elas fixam, esse processo é chamado de fixação, é nitrogênio no solo. Depois, esse nitrogênio passa pelo processo de amonificação, tá. Outra forma do nitrogênio entrar no solo é através da decomposição de outros seres vivos. Porque quando a gente morre e decompõe, a gente é perfeito também de nitrogênio. Então, a gente também libera nitrogênio no solo através do nosso apodrecimento. Então, fungos e bactérias que nos decompõem, que decompõem as plantas, decompõem todos os seres vivos, também fixam nitrogênio no solo. E aí, esse nitrogênio é transformado em amônia, tá. Essa amônia, ela ainda não é absorvível pelas plantas, por exemplo, né. Aí, vem um outro grupo de bactérias, bactérias nitrificantes, passa pelo processo de nitrificação para transformar em nitrito. De nitrito, vai para nitrato também, com ação de bactéria. E são os nitratos que as plantas conseguem assimilar, tá. Então, olha todo o caminho que nitrogênio tem que fazer para conseguir entrar na cadeia alimentar. Porque, daí, uma vez que ele é assimilado pelas plantas, aí como que a gente vai obter nitrogênio? Comendo os vegetais, tá. Então, são os vegetais que colocam no nosso, numa cadeia alimentar o nitrogênio. E o nitrogênio é disponível, é disponibilizado para as plantas através de ação de um grupo grande de bactérias. Pois bem, aí esse nitrogênio está ali, então essas plantas morrem, vai para o solo, os animais morrem, o nitrogênio vai para o solo, só que eles têm que voltar para o ar. Afinal de contas, ciclo é isso, né, você tem que fechar o ciclo. E como é que ele vai retornar para o ar? Ele não pode retornar como nitrato. O nitrato, ele não vai, não vai ir para a atmosfera. Aí tem um outro grupo de bactérias chamada desnitrificantes, que vão desnitrificar o nitrogênio e liberar o N2 só, que volta para a atmosfera. Então, a questão, ela perguntava o seguinte, como eu não trabalhei tudo isso, se vocês não viram em aula, talvez vocês tivessem dificuldade de responder. Mas o que ela quer saber é como é que vai equilibrar esse excesso de nitrogênio no solo. Em que etapa que esse nitrogênio é retirado do solo? E aí é no processo de desnitrificação, que é o último processo dentro do solo do ciclo do nitrogênio, e aí o nitrogênio é liberado para a atmosfera. Esse ciclo do nitrogênio vale também para vocês darem uma revisada, porque ele pode cair de várias formas, várias formas. Ah, dificilmente vai cair essas palavras mais complexas, tá? Porque ele pedia desnitrificação, mas se vocês lembrarem o que é essa desnitrificação, que é o processo de devolução do N2 para a atmosfera, fica fácil, né? Não precisaria lembrar de nome de bactéria, de nome de composto, tá? Essa foi a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte, o que você faz quando, após tomar a dose de um remédio recomendado pelo médico, sobram alguns comprimidos na cartela? Joga no lixo? Há vários estudos que mostram o impacto de medicamentos descartados no ambiente. Até agora foram encontradas evidências de alteração do comportamento de insetos e contaminação de larvas e micro-organismos responsáveis por decompor estrume e que acabam virando alimento para outros animais. Além disso, os cientistas perceberam a inibição do crescimento de plantas aquáticas e algas e problemas na maturação de testículos de animais e humanos. Dependendo do tipo de medicamento descartado na presa, o resultado pode ser ainda pior. Agora, hormônios de anticoncepcionais, por exemplo, afetam a fertilidade e o desenvolvimento de peixes, répteis, animais aquáticos e invertebrados. Já resíduos de antibióticos, mesmo em pequenas concentrações, favorecem o surgimento de bactérias cada vez mais resistentes. Isso tem um impacto direto na saúde humana e de outros animais. Então ele pergunta o seguinte, qual a destinação correta para esse tipo de resíduo? Olha o tamanho da questão só para saber onde a gente deve descartar comprimidos que sobram na cartela. Mas antes de passar para a explicação sobre o destino de comprimidos, eu vou destacar para vocês, todo esse texto é bem importante. Apesar de aqui ele ser só um enrolation, traz informações muito importantes que podem cair em uma outra questão, que é esse efeito dos medicamentos na natureza, tá? Então não dá, por hipótese alguma, jogar no esgoto, jogar no lixo, porque a questão dos antibióticos é muito complicada. Porque vocês lembram a da seleção natural, se você começar a eliminar antibióticos na natureza de maneira desordenada, esses antibióticos vão matando determinados grupos de bactéria, e as bactérias mais adaptadas vão sobrevivendo, sobrevivendo, e a gente cria superbactérias, né? Assim como a gente tomar medicação errada favorece, jogar na natureza também favorece. Os hormônios, pensem, gente, jogar hormônio que a gente consome, é hormônio para mamífero, qualquer ser da natureza que tem um sistema hormonal semelhante ao nosso, que vá assimilar esses hormônios, vão ser impactados. E aí vou lembrar de outra coisa para vocês, que é da bio... Ah, não vou escrever tudo. Magnificação trófica, que é quando a gente vai passando na cadeia alimentar de um indivíduo para o outro e vai potencializando aquilo. Medicamentos também acontece isso. Então se você tem um ser debaixo da cadeia alimentar que começa a se alimentar disso, nos seres de topo de cadeia, nos grandes predadores, eles vão ter uma concentração muito maior no medicamento, porque eles vão comer vários pequenos, né? E aí vai bio-magnificando a contaminação por remédio. Pois bem, mas qual que é a destinação correta de... Nossa, tem uma mosca aqui me incomodando. Destinação correta de resíduos de remédio. Nós temos um negócio no Brasil, regulamentado por lei, que é chamado de... Descarte por logística reversa, tá? O que é isso, gente? Parte do princípio que determinados itens, depois de utilizados pelo usuário, a empresa responsável pelo recolhimento e tratamento é a empresa que vende. É isso. O cara vende pra ti, tu usa, e ele é responsável de receber de volta e dar a destinação correta. Com medicamentos é assim que funciona. Então, por isso que quando sobra medicamento em casa, e todas as farmácias têm um local pra depositar restos de medicamento. Claro que não vai ser exatamente a mesma empresa, porque eles não têm esse controle. Seria um controle maluco, né? E você tem que entregar o resto comprimido na empresa que você comprou. Mas algumas coisas, sim. Por exemplo, agrotóxico, você só vai devolver onde você comprou. Porque é mais fácil controlar, né? Tem notas mais precisas. O pneu mesmo. As borracharias ficam com os pneus das pessoas quando trocam. A não ser que a pessoa queira levar pra casa pra fazer alguma coisa. Mas elas ficam porque elas têm a obrigação de dar a destinação correta dos pneus. Logística reversa. E aí tem outros. Pilhas e baterias, por isso que a gente deposita em locais diferentes. Lâmpadas. Produtos eletrônicos, por isso que tem coleta específica de produtos eletrônicos. E, gente, aqui vai aparecer a esponja de limpeza. Essa eu não tenho certeza, tá? Pra mim é novidade isso. Porque geralmente está relacionado com produtos que oferecem um risco muito grande pra natureza, tá? Que precisa um tratamento muito específico e não pode ser colocado no caminhão comum da rua porque ele iria contaminar todo o material. Imagina uma pilha sendo jogada naquele caminhão e apertado, comprimido, explode ali, vaza todo o componente da pilha. Você vai ter que fazer um tratamento do lixo todo por causa de uma pilha, né? E assim como medicamento, com agrotóxicos, nem se fala, né? Então, processo de logística reversa. Onde você compra o produto, você entrega pra descarte. Medicamentos. É assim. Vamos adiante. Em 1967, A bióloga Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica. Teoria endossimbiótica para a origem das organelas celulares, sugerindo que as mitocôndrias e os cloroplastos deveriam ter sido no passado bactérias de vida livre, que teriam sido engolfadas por células eucarióticas. Essas bactérias teriam passado a viver em harmonia com as outras células, trocando substâncias e metabólicos para o benefício de ambas. De acordo com essa teoria, a origem ancestral dessas organelas presente nas células eucarióticas é proveniente de uma relação B. E aí ele traz diversas relações ecológicas. Relações ecológicas, eu também não fui a fundo com vocês porque não deu tempo na aula. Fiquei devendo a aula essa e não fudei. Daí agora chegou a vez. Mas antes eu vou dar um destaque aqui para o enunciado. O que é essa questão? Vocês têm uma célula aqui, um núcleo, e aí o que eles dizem? Que as mitocôndrias, as mitocôndrias são aquelas organelas responsáveis pela respiração celular, são fundamentais. fundamentais. E os cloroplastos, que são aquelas... as células responsáveis pela fotossíntese nas plantas, teriam sido células vizinhas que entraram dentro de uma célula maior. Por que que eles têm essa teoria? Porque tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, eles têm DNA próprio. Então, além desse DNA aqui do núcleo, uma célula tem DNA na mitocôndria, e no caso da célula vegetal tem DNA no cloroplasto. Ele meio que tem vida própria dentro da célula. Quase um parasita ali dentro. Só não é parasita porque não causa mal para a célula maior. E daí, tem essa teoria, que ela é aceita, mas ainda como teoria. ninguém conseguiu comprovar ou refutar a teoria. Então, a gente trabalha com ela. E qual seria a relação ecológica? A questão traz comercialismo, esclavagismo, inquilinismo, mutualismo e parasitismo. O que que a gente tem de relações ecológicas entre duas... Porque daí você considera duas células diferentes, vamos considerar que são duas espécies diferentes. Aí são essas as possibilidades. Mutualismo, protocooperação, inquilinismo, comercialismo, amensalismo, predatismo, compreensão e parasitismo. Aí, vamos lá. Se vocês olharem aqui, já vou fazer uma revisãozinha sobre relações ecológicas. Mutualismo e protocooperação, elas são muito parecidas. Ambas são positivas porque nós estamos com a espécie A e a espécie B. Então, você sempre vai pensar assim, é bom para as duas, é bom para uma, é neutro para uma, como que é isso? Mutualismo e protocooperação é positivo para ambas as espécies envolvidas, para ambos os indivíduos envolvidos. Espécies porque são interespecíficas, aqui é entre espécies. Como é que a gente vai diferenciar? Mutualismo de protocooperação, se elas têm o mesmo código, a mesma classificação. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um caso de mutualismo. Isso aqui é um leaking, tá, gente? Um leaking é o quê? É a união de uma espécie de algo com uma espécie de fungo, formando uma estrutura única. Você olha, é uma coisa só. E eles ambos se beneficiam por quê? Algas, gente, são de ambiente úmido. Eles não têm estruturação para viver em um ambiente aéreo, ambiente ensolarado. No entanto, como eles ficam dentro da estrutura rígida do fungo, eles conseguem sobreviver, inclusive, em cima de fios, postes, esses novelitos. Ao mesmo tempo que o fungo, ele depende de um substrato para absorver os nutrientes. Não conseguiria viver em cima de um fio porque não tem substrato. Mas a alga faz fotossíntese e fornece nutrientes para o fungo. Então, essa associação fez com que eles pudessem viver em locais que sozinhos não poderiam mais viver. Só que foi tanto tempo, tanto tempo, se organizando dessa forma, se tornou um indivíduo único que hoje é uma relação obrigatória. Obrigatória. Acho que até que está escrito. Uma relação de dependência. Não é mais possível separar os dois. Eles não sobreviveriam mais separados. e a protocooperação, eu coloco aqui o exemplo de um crocodilo, um jacaré, o que for, com os pássaros que limpam os dentes deles. O que acontece nesse caso? Ambos são beneficiados. O pássaro com alimento fácil e o jacaré, o crocodiliano, com a limpeza dos dentes. Dentes mais limpos, menos chances de ter problemas, doenças, fungos, bactérias, enfim. No entanto, qual é a diferença para o mutualismo? O passarinho depende da sujeira dos dentes do jacaré para sobreviver? Não. Se não tiver a sujeira dos dentes do jacaré, ele vai comer outra coisa. O jacaré depende dessa limpeza para sobreviver? Não. Beneficia, mas também se não tiver, ele não vai morrer por causa disso. Então, é uma relação não obrigatória, não de dependência. Ela favorece, mas ela não é obrigatória. Inquilinismo e comensalismo, gente, aqui também acontece de ter o mesmo código. Ela é positiva para um dos grupos e neutra para o outro. Como é que a gente vai diferenciar o inquilinismo do comensalismo? Inquilinismo, procurando o Nemo. Lembra que o Nemo ficava numa Nêmona do mar? A casa do Nemo era uma Nêmona. E o que acontece? Quando a gente fala em inquilinismo, a gente relaciona com um inquilinato mesmo de morar na casa de alguém. Só que nesse caso, o peixe é beneficiado porque as Nêmonas, elas queimam quem chega perto. E o peixe palhaço é adaptado para não sofrer queimaduras. Ele se adaptou, ele não tem problemas com essas queimaduras e vive ele dentro muito bem protegido. A Nêmona vira uma proteção contra predadores. Mas para a Nêmona não faz diferença alguma. O processo de defesa da Nêmona é a parte, não tem nada a ver com o peixe palhaço. O peixe palhaço se aproveita disso. Então, é nesse sentido o inquilinismo. Ele é positivo para um, um neutro para outro. Outro exemplo de inquilinismo é as briófitas que vivem em cima de árvores, aquelas flores gritos. Elas se utilizam das árvores para ficar numa posição legal de pegar sol, chuva, de insetos caírem ali e morrerem e nutrirem ela, ao mesmo tempo que não prejudica a árvore, porque o peso dela é insignificante e ela não é um parasita. Ela não suga nada da planta. Então, pense sempre em inquilinismo em casa, moradia. O comensalismo, ele é benéfico para um e neutro para outro, mas não tem a ver com o local. Então, aqui tem um exemplo de alimentação, mas não precisa necessariamente ser de alimentação. Dos tubarões, que tem esses peixinhos que eu não vou lembrar o nome, que ficam sempre em volta, sempre junto com os tubarões, se alimentando dos restos que caem da boca dos tubarões. Com isso, eles se beneficiam, porque eles não precisam caçar, a alimentação está ali de boa e para o tubarão não faz diferença alguma. Os peixes não atrapalham, mas também não beneficiam ele. Isso é o comensalismo. O amensalismo, gente, só tem um exemplo que eu saiba, que é o seguinte, ele é neutro para um grupo e negativo para outros. E é a maré vermelha. Gente, a maré vermelha é um afloramento de um determinado tipo de alga que, quando ocorre esse florescimento, ela libera uma toxina na água que prejudica os seres que ali vivem. Naturalmente, ela produz isso. Ela não produz para se defender, ela não produz para se adaptar melhor. O metabolismo dela libera. Ponto. Porque Deus quis. Então, para ela é neutro. Faz parte do metabolismo. Não favorece, não prejudica. Mas para os animais que vivem nessa água, é muito prejudicial, porque é toxico. Então, o amensalismo é isso. Ele não tem nenhum beneficiado. O AIDO não tem nenhum beneficiado. É o único exemplo. Predatismo e competição. Não. Desculpa. Predatismo e parasitismo. Tem o mesmo código. É positivo para um e negativo para outro. Como que nós vamos diferenciar predatismo de parasitismo. Parasita, gente, aqui tem um carapato. O que é um parasita? Ele entra, se estabelece num corpo e depende desse corpo para se alimentar, para viver. Então, os velhos são endoparasita, o carapato é ectoparasita, piolho é parasita, enfim. Mas ele precisa daquele corpo vivo. Se o corpo que ele está parasitando morrer, ele morre também. A predação... Acho que eu não botei a foto aqui. A predação é fácil vocês pensarem, né? Pense num leão predando um antílope. O que acontece com o antílope? É morto. Ele virou a comida. E... Então, o leão é beneficiado, o antílope é prejudicado e o antílope morre. O antílope é o recurso, tá? Essa é a diferença. Então, o parasita, ele não pode matar o ser parasitado e a predação é a morte de um deles. Outra relação que a gente tem é a competição. E a competição, ela é negativa para ambos. Por quê? Porque há uma... Por exemplo, competição por alimento. Seria muito melhor se só um deles pudesse, tivesse acesso à comida. Dois tendo, tem que dividir por dois, ou vão brigar, vão se machucar, vão, sei lá, pela comida. É prejudicial para ambos. Aí vocês vão pensar, por exemplo, no processo de reprodução da maioria dos namíferos que eles competem pelas fêmeas. Aí vocês vão pensar, ah não, mas é benéfico para um, para quem vence. Não. Porque quando a gente fala de relações ecológicas, tipo competição, a gente está falando de indivíduo, a gente não está falando de espécie. Para o indivíduo que ganha, mesmo ele ganhando, ele se machuca, ele cansa, ele gasta energia. É prejudicial. Para ele, indivíduo, seria muito melhor se tivesse uma fêmea para ele sem ele precisar competir. No entanto, para a espécie, essa competição é boa, porque aí você seleciona as melhores características. Então, quando vocês pensam em relações ecológicas, você tem que pensar no indivíduo que está ali se envolvendo naquilo, para daí entender por que a competição por fêmea é negativa para ambos os que estão competindo. Tá, vamos lá. E aí, eu fui longe agora nas relações, eu vou ter que relembrar o que a questão dizia. Então, mostrava a questão de as mitocôndrias dos cloropásticos, que entraram numa célula maior e ali se alojaram, e isso seria uma relação ecológica. E aí, vamos olhar aqui, então. Qual dessas relações poderia ser essa invasão aqui dos cloropásticos da mitocôndria? Gente, é o mutualismo. Por quê? Uma vez que mitocôndrias e cloropásticos entraram na célula, eles não, eles se modificaram a tal ponto que eles não podem mais ser uma célula independente. Relação de dependência, relação obrigatória. Da mesma forma... Deixa eu só ver se eu tenho a impressão que alguém está pedindo pensar. Uhum. Da mesma forma, o que o líquido, uma relação obrigatória, tá? Vamos adiante. Agora, entrando na botânica, que foi a prof. Ali que trabalhou. Então, apesar que eu assisti a aula dela, mas eu não lembro muito bem se ela trabalhou isso ou não, e daí eu vou dar uma pincelada. O professor de biologia, que ensina sobre a reprodução das plantas, falou sobre o ciclo das pteridópticas. Diferente das briópticas, a fase predominante aqui é conhecida como esporófito. O ciclo esporófito é diploide, 2N, e é nele que ocorre a produção de esporos por meios. Em relação aos aspectos evolutivos relacionados à alternância de geração, no ciclo de vida desses dois grupos vegetais, pode-se dizer que a fase D, e aí tem várias coisas, gametófito e esporófito, e qual que é dominante, e o que que isso é melhor, tá? Mas eu vou dar uma pincelada nos ciclos. Isso aqui é uma briófita, uma briófita, e isso aqui é uma pteridófita. Briófita, musgo, pteridófita, samambaia, tá? Olha só o que acontece. É diferente o ciclo de vida dela, porque nas briófitas, o único ponto que ela é esporofítica, que ela é 2N, é aqui nessa parte de cima, e é o menor período da fase de vida dela. Tanto que o que a gente mais vê do musgo? Essa parte verde aqui, e todo esse ciclo aqui é chamado de gametofítico, e ele é N. Já nas pteridófitas, aí tá dividido já na imagem aqui, essa parte de cima é a gametofítica, então ela é a plóide. Sempre, sempre, em qualquer ser, quando se falou em gametofítica, ela é a plóide. Então, isso é em gameta, que é a plóide. E a diplóide aqui é a esporofítica, 2N, diplóide. Então, assim, qual que é a dominante? E isso é a alternância de geração, tá? Quando um tempo você é gametofítico, outro momento você é esporofítico. A fase dominante nas briófitas é o gametofítico. A fase dominante nas pteridófitas é o esporofítico. E aí, vamos voltar na questão e vamos ver o... Primeiro, vamos ver o que a gente pode eliminar. Em relação aos aspectos evolutivos relacionados à alternância de geração no ciclo de vida desses dois núcleos digitais, pode-se dizer que a fase de... Ele estava falando das pteridófitas. Então, aí, qual seria a fase dominante? O gametofítico é dominante? Não é. O gametofítico, ele é dominante nas briófitas. O esporofítico é dominante? Sim. O gametofítico dominante? Não. Esporofítico dominante pode ser. E gametofítico dominante. Tá, vamos seguir na questão e ver qual das duas está certo. O esporofítico dominante não favorece a adaptação das plantas ao meio em que elas vivem, pois são organismos haploide. Gente, errado. Muito errado. Porque vocês lembram que a fase esporofítica é diploide, é 2N, tá? E também, assim, se não favorecessem o local que elas vivem, elas não estariam ali há tanto tempo, né? Então, tá bem fácil de ver que essa aqui tá errada. E nos sobra a D. Então, vamos ler a D. Esporofito dominante favorece os organismos devido a maior possibilidade de variabilidade genética, melhorando a adaptação ao meio. É isso aí. E por que maior possibilidade de variabilidade genética? Porque só na hora da produção do gameta para a reprodução é que eles vão, vai ser para a meiose. E se vocês retomarem a questão da meiose, no processo da meiose tem uma coisa chamada crossing over, que é uma mistura das diversas características e informações de características que tem no ser. O crossing over é o boom de diversidade genética dentro dos organismos, tá? Então, por isso que o esporofito dominante favorece a variabilidade genética. O único grupo de planta que o gametofítico é dominante são os musgos. E aí vocês podem pensar que musgo é mais basal, é mais simples, é menos adaptado, tem menos sucesso, tá? A partir do momento que o esporofito foi dominante, as plantas começaram a ter mais sucesso, maior independência da água, a coisa foi evoluindo mais. Seguindo. O crescimento secundário em raízes, bem como em caules, consiste na formação de tecidos vasculares secundários a partir do câmbio vascular e de uma periderme, de uma periderme originada no felogênio, câmbio de casca. Esses tecidos meristemáticos possibilitam o... Gente, essa questão, eu considero ela bem difícil, tá? Para ensino médio. Porque é uma parte do desenvolvimento das plantas bem específica. Então, primeiro, os tecidos meristemáticos, os meristemas, são os tecidos que promovem crescimento, desenvolvimento. Então, por exemplo, uma planta tem o meristema pical. É um conjunto de células em cima, em uma ponta da planta, que vai para o céu crescimento em altura dela. Tem os meristemas laterais, que normalmente estão ali mais adormecidos. E quando você corta o meristema pical, ele se ativa e forma as ramificações da planta. Isso é tudo controlado por hormônio, tá? O meristema pical, ele libera um hormônio que inibe os meristemas laterais. Quando você corta, então, que elimina o hormônio de cima, os laterais se desenvolvem. Só explicando o que é meristema para vocês. E o câmbio de casca, ele também é um meristema. Só que ele é um meristema que está lá dentro do tronco da árvore, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é um tronco de árvore. Nós temos o cerne, bem no meio, após que vocês já ouviram alguém falar de cerne, de árvore, né? Essa parte é uma parte morta, tá? É sustentação, é depósito de tecido para sustentação. O alburno é para sustentação, mas é tecido vidro, tá? Com o passar dos anos, esse alburno aqui vai se depositando e o cerne vai engrossando. O câmbio da casca está aqui, gente. E aí, assim, não é difícil vocês imaginarem que se ele está fazendo parte dessa localização da planta, a função dele é o engrossamento, tá? Ele vai liberando, então, ele é um meristema de crescimento, mas de crescimento para os lados. Então, a função dele é engrossamento do tronco. Voltando para a questão. Aqui, ó. Espeçamento do caule é a resposta, tá? Mas é uma questão chatinha, bem chatinha. Seria das difíceis do MMS. Segundo, em casos em que a identificação de pessoas não pode ser realizada por meios convencionais, os peritos da polícia científica podem analisar amostras de DNA obtidas e compará-las a amostras de possíveis familiares disponíveis, podendo utilizar amostras de DNA nuclear ou DNA mitocondrial. Ao escolher a amostra para análise, os peritos devem considerar as características do material genético e o seu padrão hereditário. Nesse contexto, um grupo de peritos analisou o DNA mitocondrial de um indivíduo do sexo feminino para fins de identificação. Nessa análise, a maior chance de os peritos encontrarem homologia entre o DNA mitocondrial da mulher e de seu ou sua, e aí tem vários parentes aqui, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês? Aqui do lado, eu coloquei um óvulo, que grandão é a célula do óvulo, e os espermatozoides chegando no processo de fecundação, tá? Aí aqui tem a questão que, primeiro, o espermatozoide toca, daí dá uma reação no ovo, nenhum mais consegue chegar, enfim, mas isso não é importante para a questão. O que é importante para a questão? Lembra que naquela questão lá sobre a endossimbiose, que as mitocôndrias entraram para dentro da célula, que eu falei que a mitocôndria tem DNA próprio? Então, nossas células têm o DNA nuclear e têm o DNA mitocondrial, todas as nossas células. Ocorre que, olha essa célula aqui do espermatozoide, aqui na ponta, essa parte azulada, representa o material genético do pai. Aqui na cauda, nós temos um espaço de mitocôndria. O que que o espermatozoide enquanto célula faz? Nada. Nada no sentido de nadar mesmo. Ele tem que nadar até o óvulo, ele dá tudo de si para isso, e só. Ele não tem nada de especial, nada. A única contribuição paterna para a fecundação é o DNA. Uma boa contribuição, mas é a única. Quando o espermatozoide, ele penetra aqui no óvulo, essa parte aqui, utilizada para nadar, não entra. Só o que entra no óvulo é o DNA. E aí toda a maquinaria para se dividir, para formar o embrião, as organelas, é do óvulo, não é do espermatozoide. O espermatozoide é simplesmente doador de DNA. Então, daí vocês já podem tirar a resposta. Se a gente está dizendo que o pai não contribui com nada além do DNA, e nós estamos falando de DNA mitocondrial, obrigatoriamente, o DNA mitocondrial vem da mãe. Então, todos, absolutamente todos nós, temos DNA mitocondrial igual o da mãe. Meninos, meninas, não interessa, é igual o da mãe. E vamos ver as alternativas aqui. Então, o DNA mitocondrial da mulher seria mais parecido com quem? Com o seu pai? Não. Porque o pai só doou material genético. Da avó paterna, aí tu pensa, a avó é mulher, mas paterna fez um pai aqui no meio, não é. O avô paterno, não. Dois homens aqui envolvidos, corta. E o avô materno também, não, porque o avô é homem, então não vai ser a mitocondria dele. Quem tem um DNA mitocondrial igual o da mulher é o seu filho. Então, é isso, quando você... Claro que não se usa muito o DNA mitocondrial, porque ele só serviria para descobrir maternidade. Geralmente, maternidade a gente sabe, né? Tem que fazer a festa de paternidade. Mas se acaso, sei lá, o roubo de uma criança e tal, o DNA mitocondrial mata a charada, porque ele vai ser igual. Ele não deixa dúvidas, não tem sobra de dúvidas. Ele é 100% compatível, filho e mãe. Tá? Seguindo. A quimioterapia é uma das modalidades terapêuticas mais utilizadas no tratamento do câncer. Os quimioterápicos atuam sistematicamente no organismo, atingindo as células com funções de divisão celular aumentada. Isso aqui é importante. Atingem células com funções de divisão celular aumentada. A principal finalidade da quimioterapia é destruir células neoclásicas, porém, sua ação também ocorre sobre células normais. Que tipo de células normais, que, mediante as suas características, tem maior probabilidade de ser alvo dessa modalidade terapêutica pertence... Terapêutica? Só um pouquinho. Um tipo de célula normal que, mediante as suas características, tem maior probabilidade de ser alvo dessa modalidade terapêutica pertence ao tecido. Então, gente, vamos lá. Por que o quimioterápico vai agir sobre células com funções de divisão celular aumentada? Porque as células tumorais têm uma disfunção na divisão, e é por isso que ela cria o tumor, né? Ela se divide mais do que o normal. E aí vai agredindo, invadindo os espaços, enfim. Causa o tumor. Câncer ou delígado maligno, mas no caso de quimioterápico é para maligno. Então, o que vocês têm que pensar? Quais as células normais que têm divisão celular mais acelerada, maior? E são esses os tecidos que vão sofrer mais com a quimioterapia, tá? Por quê? Porque o quimioterápico, ele não é tão preciso. A linha de divisão entre a divisão celular aumentada ou não ali de tecido normal para um tecido neoflásico, para um tecido cancerígeno, não é uma linha exata. É uma linha tênue, é uma coisa que flutua. Então, inevitavelmente vai atingir células normais, que se dividem mais rápido. E aí nós vamos olhar aqui nas alternativas. Aí vocês têm que pensar no corpo de vocês. O que vocês acham? Que tecido vocês acham que precisa renovar com mais frequência? Porque quanto mais você precisa renovar, mais rápida é a divisão. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Aí tem tecido adiposo, que é gordura. O epitelial, que é o de cobertura. O corpo. O muscular, que são os músculos, que não tem grandes substituições, né? Tu produz teu músculo ali, tu vai mantendo com alimentação, com exercício, não tem muito como dar. Nervoso é estante, tu não tem grandes desenvolvimentos e reposições. Tanto que neurônio você perde e não recupera. E o ósseo também. Tem, tem um processo de recomposição óssea, mas ele não é tão rápido, se vocês pensarem. Se vocês quebrarem um osso, demora meses pra vocês recuperarem. Porque a divisão dele não é rápida. Então, qual que é o tecido que se você machucar, é assim, ó. É rápida a cicatrização. E que você constantemente tá perdendo e o corpo tá repondo e você nem percebe. É o tecido epitelial, tá? Então, o tecido epitelial é o mais atingido pelos quimioterápicos. E aí, vocês não precisavam nem fazer toda essa análise pra pensar. Quando uma pessoa faz quimioterapia, o que acontece? Perde o cabelo. Onde é que o cabelo, onde é que os pelos estão? O tecido epitelial. Ele perde o cabelo porque ela tem esse efeito em cima de células com divisão aumentada. Outra coisa que acontece, a pele escama. Quem conviveu com pessoa que faz quimioterapia, a pessoa que tem a pele muito quebradiça, muito escamosa, a mucosa da boca pode dar até ferida. Tudo em função disso. Porque o quimioterápico tá confundindo as células epiteliais com células cancerígenas, tá? Então, aqui só vocês têm que se dar conta. Ou vocês usam o conhecimento do dia a dia de vocês, que é ver as pessoas e, poxa, perdeu o cabelo. Qual o tecido que tem cabelo? E aí, vocês respondem a questão. Ou pensar nessa questão de divisão mesmo, da funcionalidade do corpo. Vamos adiante. O Agrofit é um banco de dados sobre agrotóxicos e afins registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Para controle de insetos, doenças e plantas da linha, com opção de acesso por marca comercial, indicação de uso, culturas, praga, classificação toxicológica, classificação ambiental, entre outros. A utilização da ferramenta permite ao cidadão o uso correto e seguro dos produtos registrados no mapa, contribuindo para evitar o uso inadequado de agrotóxicos. Beleza. Ao alcançar o objetivo listado, ao alcançar, ao evitar, então, o uso inadequado de agrotóxicos, a utilização da ferramenta contribui para, e aí tem várias alternativas. Primeiro, evitar o desenvolvimento de resistência de pragas, promover a alteração no material genético dos vegetais, reduzir o surgimento dos vegetais, reduzir o surgimento dos vegetais, induzir a adaptação dos vegetais e as condições ambientais, fornecer os nutrientes adequados para o conhecimento, para o crescimento dos vegetais. Gente, vamos lá. O agrotóxico, ele funciona nesse caso, mas podem fazer essa analogia com os antibióticos que a gente quando fala. Por quê? Porque se você usa de maneira inadequada, mata só uma parte. Ah, e como que você vai usar de maneira inadequada? Na concentração errada, passando no momento errado, porque não pode ter vento, não pode chover logo depois, passando na cultura, no tipo de cultura errado, enfim, N coisas, você vai estar matando parcialmente e selecionando os mais fortes, os mais adaptados. Vocês vão estar promovendo seleção, seleção natural. Por que eu quero seleção natural e não artificial? Porque afinal é feito por nós. Porque o processo de adaptação é natural. Você está criando o fator, mas a planta está se selecionando por base em informações naturais. O que seria uma seleção artificial? Tem uma plantação, eu quero uma característica e eu vou lá e começo a separar essa característica que eu quero. Isso é uma seleção artificial, acontece na agricultura, a gente seleciona as características de plantas que a gente quer. Mas no caso do agrotóxico, a planta passa por um processo de seleção natural e vai ficando resistente. Então a resposta para essa questão é evitar o desenvolvimento de resistência de praga. Da mesma forma que o uso indiscriminado e antibiótico provoca a resistência dos bactérios. A lógica é a mesma. Vamos lá, última questão. Ainda que o saneamento básico seja reconhecido como um direito humano, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água tratada. E 4,2 bilhões não têm serviços de saneamento adequado. Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a ausência de condições sanitárias adequadas está diretamente relacionada à diminuição na qualidade de vida e à transmissão de doenças como hepatite A, diarreias virais e bacterianas, cólera, amebíase, giardíase e ascaridíase. Como profilaxia para essas doenças, além do saneamento básico, devem se tomar, adotar medidas como? A gente lembra que na aula passada, quando eu falava de saúde, eu disse ainda pra vocês que eles gostam muito desse tipo de questão, de como evitar doenças. Então, não se preocupe tanto com os ciclos de vida, com os nomes. Cara, tem que saber o nome da doença, quem transmite, quem deixa de transmitir. Mas não precisa saber isso com detalhes. Vocês têm que conseguir olhar para essas doenças e pensar como evitar. Geralmente, a pergunta está nisso, tá? Não é complexo. Então, vamos lá. Hepatite, diarreia, ele mesmo já diz que tem a ver com condições sanitárias, com saneamento básico, tratamento de esgoto, água potável na torneira. É isso, saneamento básico é isso, tá? Vocês têm que saber o que é o saneamento básico. E que não tendo isso, essas doenças aumentam. E qual seria a profilaxia que as populações devem fazer? Lavar bem os alimentos e não comer carne mal passada? Gente, lavar bem os alimentos? Ok. Comer carne mal passada está relacionado com tenise, tá? Com as doenças parasitárias causadas por tênia. Não tem a ver com questão sanitária. Apesar de comer carne não tem nada a ver com questão sanitária. Lavar regularmente as mãos e ingerir somente água potável? Parece que sim. Vamos ver o que as outras questões nos apresentam. Não nadar em lagoas infestadas de caramujos e ingerir somente água filtrada? Gente, aqui tem um problema. Lagoas infestadas de caramujos? São lagoas que não tem nenhuma dessas doenças aqui que são transmitidas pelos caramujos. A doença relacionada com os caramujos é... E agora não é filariose. Vai me dar um branco. Filariose é por mosquito. Gente, equistossomose. Lembrei. A doença transmitida por caramujo é uma doença causada por protozoário chamada equistossomose. E outro erro que é ingerir água somente filtrada. A filtração não é suficiente. Para algumas águas, se pegar água do subsolo, é suficiente. Mas não pode considerar a filtração de água como um mecanismo suficiente. É água tratada. Para ela ser potável, é água tratada. Tomar vacina e não consumir alimentos enlatados quando a lata estiver estufada. Eu não sei. Eu vou deixar de ficar devendo para vocês. Eu não sei se alguma dessas aqui tem vacina. Eu acho que não. Acho que elas não têm vacina. Mas aqui está bem errado a questão dos alimentos enlatados. Aqui, gente, é a toxina butolínica. Que é uma doença transmitida por bactéria. E que é uma contaminação de produtos enlatados. É bem grave. Gravíssima. Ela não é tão frequente. Porque se tem um cuidado muito grande na produção industrial de produtos enlatados. Mas por um tempo ela foi um problemão. Um problemão. E ela é mais comum em regiões, na Europa, que eles têm menos produção sazonal de alimentos. Tem determinadas épocas do ano que eles não têm. Então eles usam mais alimentação enlatada. Se vocês assistirem aos filmes americanos, por exemplo, a cultura do enlatado é muito forte. Então ela não foi uma doença tão presente aqui no Brasil. E a última, não andar descalços e impedir a entrada de vetores nas casas por instalar telas em portas e janelas. Não andar descalço estaria certo. Mas aí quando ele fala aqui de impedir a entrada de vetores com telas, seriam mosquitos, aí está se tratando de outra coisa. Não tem a ver com saneamento básico exatamente. Então realmente a gente fica com a alternativa B como resposta. Então bem isso, é pensar como evitar doença. Isso é o Enem sobre saúde humana. Da prova era isso. Vocês têm alguma dúvida dessas questões? Nada? Falei muito rápido. Então gente, vamos ver se daqui a pouco pode falar. Profe, tu pode voltar. Eu acho que uma questão que a minha mãe tinha me ligado e eu não conseguia acompanhar. Eu te aviso qual que é, daí eu não lembro. Acho que eu fechei. Deixa eu abrir de novo. Não, peraí. Já lá em ter. Não lembro o assunto que era. Era uma antes daquela lá do... Que era a resposta era filho. Tá. Essa aqui então, o crescimento. Isso. Essa aqui que eu comentei ainda, que é uma difícil. Eu considero ela difícil nas classificações do Enem. Porque o que ela traz? Realmente é o seguinte. O crescimento secundário em raízes, bem como em caules, consiste na formação de tecidos vasculares secundários a partir do câmbio vascular e de uma periderme originada no filogênio, câmbio de casca. Ele pergunta, esses tecidos meristemáticos possibilitam O ou A? E aí tem as alternativas aqui. Daí, vocês têm que olhar... Primeiro, o que é meristema? O meristema é uma região, tecidos, que vão originar alguma coisa. Então, por exemplo, todos os vegetais têm um meristema apical, que é aquela parte em cima da planta onde a árvore vai crescer. Ela vai se desenvolver para cima. As árvores, os vegetais têm os meristemas laterais, que é onde vai sair os galhos, onde ela vai ramificar. Isso tudo é controlado por hormônio. Então, se você cortar o meristema apical, aciona... Porque o hormônio do meristema apical, ele inibe os hormônios dos meristemas laterais. Então, se você cortar a ponta... Por isso que a gente poda as árvores. Carta em cima, ramifica embaixo. No caule, também tem esses meristemas. E o câmbio de casca é um meristema. Está aqui ele. Então, ele é responsável por produzir, por desenvolver tecidos. O tronco de uma árvore é o seguinte. Nós temos essa parte que se chama de cerne. É uma parte morta. É um depósito de tecido morto para dar sustentação para a árvore. Por isso que as árvores conseguem crescer. Quanto mais grande a árvore, mais grossa e alta, mas principalmente mais grossa, maior é o seu cerne. Ela demora anos para formar o cerne. O alburno é uma parte viva. Ele tem passagem de substância. E ao passar dos anos, essas camadas mais internas do alburno vai se depositando em torno do cerne e se transformando em cerne, engrossando ele. Para o alburno, o câmbio de casca vai produzindo novas camadas. Então, se a gente vai depositando em torno do cerne, alburno, o câmbio de casca vai desenvolvendo novas camadas de alburno, qual que seria a função desse tecido? O espessamento do caldo. Então, esse tecido faz com que as árvores engrossam o caldo. As outras... Produção de matéria orgânica, todas... Não tem a ver só com isso. Liberação... Aqui, liberação de hormônio auxina. Isso aqui é o melistema apical, que eu falei para vocês. Alongamento longitudinal é o melistema apical. Desenvolvimento dos tecidos de reserva, tipo de raiz, cenoura, que são tecidos de reserva, são outros melistemas, tá? Espeçamento de casca é a resposta. Feito? Tá certo, gente. Ufa! Acabou as questões de biologia, revisamos tudo, acabou as aulas de biologia, agora vocês pegam, reveem os vídeos e bora para a prova, bora torcer para essa prova sair, porque a bagunça lá no Inep está grande. Bruno? Eu vou só parar a gravação aqui e é contigo. Oi, boa noite.